E aí beleza família palestrina salve salve rapaziada tudo bom com vocês eu espero que sim já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras então se você ainda não é inscrito aqui no canal não perca mais tempo já vai lá inscreva-se e também já ative o sino das notificações porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde entrevistas coletivas treinamentos escalações contratações tudo sobre o mercado da bola e muito mais Beleza então bora lá conferir as informações do vídeo de hoje Rapaziada um auxiliar do Palmeiras quebrou o silêncio explicou a condição física do Ramirez é isso mesmo o jogador aí que vem sendo bastante criticado pela torcida e tratado como um dos grandes nomes do elenco o jogador ainda não decolou no verdão a diretoria do Palmeiras sempre deixou claro nos bastidores que não mediria esforços na busca por nomes de peso a última temporada sem títulos ligou o sinal de alerta no clube que teve uma grande reformulação neste início de 2020 até então o técnico Mano Menezes foi o primeiro a deixar o clube seguido pelo diretor de futebol Alexandre Matos Matos inclusive foi o grande responsável pela contratação do volante Ramirez que ainda não deslanchou vestindo a camisa do Salve Verde chegando em junho de 2019 foram apenas 14 partidas até aqui e nem um gol marcado as seguidas lesões atrapalharam o jogador em sua trajetória no verdão em uma entrevista a rádio 9 de julho nesta terça-feira dia 24 Maurício Copertino auxiliar do técnico Vanderlei do Luxemburgo saiu em defesa do medalhão e disse que ele é um ótimo profissional o auxiliar ainda opinou que o jogador tem evoluído e fez bons jogos quando teve chances na equipe temos respeito a todas opiniões temos o dia a dia que respondem as situações que temos dúvidas o Ramires vem de uma lesão séria ficou muito tempo inativo começou a ter oportunidade de jogar efetivamente neste ano conosco o Vanderlei conhece o jogador eu conheço da China o Ramires é um ótimo profissional tem evoluído semana a semana ele não tem mais o mesmo condicionamento físico de 27 ou 28 anos mas isso está dentro do pacote ele sempre procurou corresponder quando teve oportunidade disse ainda exaltando a disputa do experiente com Patrick de Paula dentro da nossa ideia o Ramires tem demonstrado um trabalho muito bom pensamos que é um jogador importante pela experiência pelo nome isso faz diferença no futebol o Patrick tem feito ótimos jogos tem entrado muito bem o dia a dia do Patrick também tem melhorado muito tenho certeza que será uma disputa sadia e quem vai ganhar com isso é o Palmeiras finalizou o auxiliar e aí rapaziada o que vocês acham do Ramires vocês acham que ele ainda vai engrenar no Palmeiras e quem vocês acham que deveria ser o titular Ramires ou Patrick de Paula já deixem a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo beleza rapaziada entrevista aos canais Fox Esporte o lateral esquerdo Guilherme Arana confessou ter conversado com Palmeiras e disse que jogaria sem problemas nenhum sim no Verdão em 2019 o Corinthians e Guilherme Arana viveram uma enorme novela em torno de um possível retorno do jogador com direito a viagem da diretoria ao Sevilha e a oferta alta pela compra definitiva do atleta porém os clubes não entraram em um acordo e o negócio não aconteceu hoje já no ano do Atlético Mineiro o jogador disse que entre ele e o Corinthians já estava tudo certo o que pesou mesmo foi a parte financeira que não chegaram em acordo o Atlético esse ano chegou lá conversou e chegou com os valores que eles queriam não pensei duas vezes conversei com minha família e todos chegamos a fazer um acordo disse o jogador e antes de fechar com a equipe de Minas Gerais Guilherme Arana confessou que conversou com o Palmeiras o atleta que foi marcado pelas provocações contra o Palmeiras disse que não vê problema na possibilidade de atuar pelo Verdão eu não cheguei a conversar com o Luxemburgo mas teve uma conversa com o Palmeiras mas não chegaram aos números que o Sevilha queria jogaria sou profissional por mais que fiz gols no Palmeiras e jogava bem contra é vida que segue é um grande clube então sim eu jogaria sem problemas nenhum no Palmeiras concluiu o lateral esquerdo entrevista a Fox Sport vale lembrar que para contar com Guilherme Arana o Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros cerca de 35 milhões de reais na época durante as negociações o presidente do Corinthians André Sanches chegou a falar que no Brasil o jogador só defenderia as cores do Corinthians ou seja depois dessa declaração do Guilherme Arana e ele já está em outro time no futebol brasileiro que não é o Corinthians já prova que esse André Sanches é um gambá mentiroso sem vergonha insatisfeito com as atuações de Marcos Rocha e preocupado com as condições físicas de Mike Luxemburgo pediu a contratação de mais um lateral direito a a diretoria do Palmeiras o Verdão ainda não está com um time totalmente completo para a temporada de 2020 Vanderlei Luxemburgo ainda não está satisfeito com as opções que tem para a ala direita para satisfazer a vontade do treinador a diretoria Alviverde está monitorando o mercado brasileiro e sul-americano e europeu para enfim contratar um lateral direito de qualidade a nossa reportagem então separou o nome de cinco laterais direitos que jogam em várias ligas pelo mundo e que podem reforçar o Verdão a partir da próxima janela de transferências atletas em final de contrato outros que podem ser emprestado e a clubes que desejam vender seus laterais para fazer caixa na Europa o maior campeão do Brasil poderá tentar a contratação do lateral direito Mariano atualmente no Galatasaray da Turquia outro nome é de Rafael do Leão a dupla ficará livre no meio do ano e o palestra precisará apenas definir o salário e tempo de contrato para fechar com um dos dois jogadores Mariano inclusive revelou para o programa de placa do esporte interativo sua vontade de voltar a atuar em algum clube do futebol brasileiro o próprio Palmeiras sondou o jogador no final do ano passado Gilberto que defende o Fluminense pode ser uma boa opção para o elenco de Luxemburgo o jogador reiterou o desejo de defender uma equipe que jogue torneios continentais e que brigue por títulos no Brasil outro nome é o de Daniel Munhoz o colombiano é o plano A do técnico Vanderlei Luxemburgo e do novo diretor executivo de futebol Anderson Barros o camisa 6 do Atlético Nacional já demonstrou o interesse de atuar no Verdão porém a equipe de Medellín não aceita menos de 30 milhões de reais para liberar o jogador as diretorias seguem negociando para tentar chegar ao mesmo denominador comum e por fim outra opção no mercado sul-americano é o jovem de 22 anos Fabrício Bustos o argentino que já foi convocado várias vezes para atuar na seleção do seu país ganhou o prêmio de melhor lateral direito do campeonato argentino na última temporada e o independente da Argentina pretende negociá-lo no meio do ano e aí rapaziada quais dessas opções mais agrada você para reforçar o nosso Verdão e que se encaixaria melhor nesse time do Palmeiras deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo também que é nós rapaziada bom palestrinos então esse foi o vídeo de hoje e em breve eu volto trazendo mais novidades do palestra para vocês valeu então quem ainda não é inscrito aqui no canal já vai lá agora mesmo inscreva-se e também já ative o o sino das notificações porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverde entrevistas coletivas treinamentos escalações contratações tudo sobre o mercado da bola e muito mais e também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do Palmeiras para vocês valeu então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui fiquem com Deus aquele forte abraço e até o próximo vídeo fui